Música Boa tarde, terceiro ano, vamos com a nossa aula da terça-feira, 6 de outubro de 2020 Vamos com a nossa oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos A que nos tenha ofendido Não deixeis cair em tentação, mas livrai os seus males, amém Vamos com a nossa chamada Júlia Alice Alice Emanuele Davi Luca José Calde, matemática Então vamos ver um pouquinho sobre as propriedades de adição Como vocês já sabem, né? Que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar Que na adição existem algumas propriedades Que propriedades são essas? São propriedades de fechamento Comutativa Associativa e elemento neutro, certo? A propriedade de fechamento é quando aquela pontinha vai ser fechada Ou seja, temos aqui 3 mais 2 igual a 5 Podemos fazer ela horizontal ou diagonal, certo? E nela só podemos sempre calcular números naturais Por isso que é chamado de propriedade de fechamento Temos a comutativa A comutativa já vai ser diferente do fechamento Porque ela vai ser aberta Ou seja, podemos calcular 5 mais 2 igual a 7 Ou 2 mais 5 igual a 7 Não importa o lado que esteja, certo? Há uma numeração E o resultado sempre será o mesmo Temos também a associativa Onde a gente vai poder calcular 2 parcelas ou mais, certo? Sempre calculando 23 mais 42 mais 14 igual a 7 e 9 Ou podemos resolver ela por meio de parênteses 23 mais parênteses 42 mais 14 Fecha parênteses igual a 7 e 9 E temos o elemento neutro O elemento neutro é aquele que independente da conta Se tiver o zero não podemos calcular ele Por quê? Porque o zero ele representa uma ordem vazia Como temos aqui 9 mais 0 mais 13 igual a 22 Ou 9 mais 13 igual a 22 Vejam que aqui em cima tem o zero E embaixo não tem Porque ele sempre vai ser uma ordem vazia Então de acordo com a nossa explicação Vamos responder a nossa atividade? E agora no primeiro Vamos efetuar as adições indicadas Ou seja, vocês irão armar as continhas E irão colocar o resultado ao lado Certo? Depois irão escrever o que você observou Quanto a posição das parcelas E o resultado Página 58 Página 58 No segundo Vocês irão fazer a correspondência Entre o enunciado e a operação do problema correspondente Certo? No terceiro Vocês irão ler o problema E reescrever de maneira que corresponde a sentença Então preste bem atenção E depois responde embaixo Ao lado no quarto Vocês irão observar bem as sentenças E formular enunciados De acordo com a ordem que as parcelas aparecem Então preste atenção E veja se elas serão associativas Elemento neutro, comutativa ou fechamento E no livro de tabuada Na página 24 Vamos responder o probleminha Primeiro Cláudia comprou nove pirulitos E deu cinco pirulitos a sua irmã Por quantos Cláudia ficou? Então vocês irão prestar atenção Certo? E colocar aqui Quantos foi que pirulitos que Cláudia ficou? Então se ela tinha nove E deu cinco a sua irmã Ela ficou com quatro pirulitos Não é isso? Então vocês irão colocar aí embaixo Cláudia ficou com quatro pirulitos E assim vocês irão responder O segundo, o terceiro e o quarto Certo? E assim concluímos a nossa aula de hoje Fiquem todos com Deus E espero todos vocês para a nossa próxima aula E lembre-se Fiquem em casa e estude com a gente E aí